Em sequência, o nosso ciclo de contratações é visando o Campeonato Brasileiro da Série D. A gente vem apresentar mais um reforço para o nosso setor ofensivo. É o jogador Ludemar, jogador que tem 32 anos, jogador já experiente, rodado, sabe fazer gol, também sabe preparar os atletas para deixar em condições de gol. Um homem de plena confiança do treinador, nosso treinador que tem visto bastante para poder suprir a nossa necessidade de ataque. Tendo em vista que os times aqui vêm muito retrancados, vêm sempre numa retranca muito grande, foi analisada cada característica de cada jogador que tinha no mercado. E aí Zé, sua experiência, sua vivência, achou por bem que a gente contratasse esse atleta, então logo iniciamos os contatos, foi uma negociação boa, rápida. Muito interessante saber que o atleta está muito motivado em vestir a Campeonato Santa Cruz, isso também foi um fator pré-cumberante, para que a negociação tivesse a da mente. E agora o que a gente pode fazer é dar condições ao atleta, como temos dado a todo o elenco até o momento, e esperar que ele corresponda dentro de campo toda a confiança que existe nele, tanto do treinador quanto da diretoria. Espero que ele seja muito feliz aqui e a vida é nossa possível. Vocês chegaram no Dematic Fogo? Pois é, então a gente está analisando toda a questão do mercado, a gente sabe que o setor ofensivo hoje no Brasil, principalmente esse último homem, está difícil. Mas aí o Zé já havia jogado com ele, já tinha boas recomendações, então andamos pesquisando tanto o histórico quanto o passado recente do atleta, e vimos que ele poderia se encaixar na filosofia do Santa Cruz, e tenho certeza que ele vai poder corresponder a essa nossa expectativa. Aliás, ele deu muito trabalho já ao Santa Cruz. Sem dúvida, com aquela dupla lá com o Kuk, é verdade, já faz algum tempo, mas inclusive é um atleta mais maduro, mais preparado até aquela época, tenho certeza disso. E agora ele vai dar trabalho aos adversários da gente. Para por aí? Ainda não, ainda não. Principalmente com a saída do Thiago Matias, aí vamos ter a situação de um zagueiro e possivelmente mais um atacante. Beleza, por favor. Obrigado. Obrigado.